Música A CIDADE NO BRASIL 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 Oi, William! Música Dança, Brianna! Aqui está o Ben, aqui está o Ben, Dorian, Edian, Júlio, 2024, Raiz's Wedding, o casamento de Raiz, aí está a Paulinha, Regina, aqui estão os bolos de Paulinha. A Paulinha, Avala! Uau, é isso, eu estou com a Paulinha, eu tenho um barulho, eu tenho um barulho. Eu tenho um barulho, eu tenho um barulho. Obrigada. 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 Aqui estamos. No fim de julho. Um mês sem álcool para mim. Um rolo. Aqui está a família. Em 2024. Estamos mostrando esta parte. Que se chama Cape Mirror. A parte que a gente vai ver se todo. Você está vendo agora. Aqui no órgão. Cape Mirror. Aqui está Dorian e William. Vem com 4 anos. Dorian e 9. Estamos em Cape Mirror. As crianças. Aqui está Dorian. Dorian. Oi. Aí está Pauline. 12.24. Julio. Deixa eu mastigar agosto. Aí está. Cape Mirror. Olha. O organ. O organ. O organ. O organ. O organ. Olha! O dia desse processo. Aqui, olha. Esse lado que começa. Olha! Escolar o leite aqui, e coloca o leite aqui. Escolar o leite aqui, e coloca o leite aqui. Exato. Olha! Comunha. Aqui, Itavenia. Massovinha. Mac and cheese. Olio de tomate. E em Telemundo. Aqui também. Olha!